Fala pessoal aqui é o Guerra eu vou falar para vocês agora como você pode usar um pad de batera ou um trigger direto conectado na sua mesa de som na sua interface sem precisar sem ter necessidade de usar um módulo e você pode usar plugins nativos nesse caso eu vou mostrar os plugins do Reaper então você pode estar usando eles para poder fazer funcionar teu pad no caso que eu vou fazer os testes com um pad da Yamaha é um padzinho 3zone da Yamaha da DTX e aí você pode fazer isso com um trigger ou pode fazer isso com pad de pratos qualquer coisa vai ser o mesmo princípio para você aplicar beleza vamos lá para o vídeo Beleza pessoal o que a gente vai fazer agora vamos eu tô aqui no Reaper vou incluir uma nova track que vai ser a track do meu trigger ou do meu pad ou o que seja como eu tô usando um pad de caixa eu vou escrever caixa 02 que é o ou posso escrever caixa caixa pad que eu sei que é o pad não é um microfone que tá na minha caixa aí que que a gente vai incluir aqui os dois plugins que precisam para poder fazer funcionar aqui nosso esqueminha o magic que é esse aqui ó real sample magic 5000 vamos incluir ele beleza vamos concluir o próximo que é o drum até aqui é áudio to mid drum trigger que ele faz o que o sinal é ativar um trigger um gatilho né que seria um um arquivinho vamos dizer o mid né no caso agora vamos lá depois a gente vai falar desse campeão aqui do do áudio to mid drum trigger aí vamos falar aqui do desse plugin primeiro vamos falar desse plugin do real sample magic ele você vai primeira coisa você tem que ter o sample do som que você quer eu aí você clica aqui em browse vai na tua biblioteca de samples você pode depois se vocês quiserem um vídeo falando sobre como ter esses sons aqui a não ser que você compre uns os samples prontos mas dá para você usar um som de uma caixa que você goste dá para você pegar por exemplo um som do easy drummer que tem vários sons lá e transformar eles num som que você pode fazer um som usável aqui é se vocês quiserem deixe aí um comentário não esqueça de deixar aquele like aí se não você esquece já deixa logo aí beleza aqui eu vou usar uma uma caixa da cravioto que é uma caixa 14 para 6 e meio tá aqui cravioto maple uma caixa de maple beleza tá chegando o som aí ó clica nesse quadradinho você ouve o som do do sample que você tá usando beleza então tá aí aqui por enquanto é isso aqui você não precisa mexer em nada vamos lá vou voltar no outro sample já já que a gente vai fazer aqui eu peguei aqui um pad e conecta o teu pad e o que que você faz você conecta na tua mesa no in por exemplo aqui vou dar um um rec aqui vai aparecer aqui as opções o meu tá no seis eu sei que ele tá no input seis tá aqui tá com oito tá eu tenho 18 input aqui eu coloquei só oito disponível são os outros press a tá aí tá no input seis vamos fazer uma gravação aqui beleza vamos lá vou colocar eu vou dar o rec e vou pegar aqui um pede zinho vou pegar um par de baqueta aqui na verdade vou pegar só uma baqueta promark usem promark vamos lá patrocina nós promar vocês estão vendo que eu tô dando toques vão dizer que é nota fantasma né só pra vocês terem uma uma noção depois que eu vou explicar o outro plugin que ele faz agora vou bater mais forte bom já é mais que suficiente pra gente fazer o nosso teste vou parar a gravação salvar o que que a gente vai fazer agora vamos dar um play aqui ó você vai anotar uma coisa beleza beleza isso aqui é bacana tá vendo esses essas linhas pequenininhas então essas linhas aqui elas são é o sinal fraco do pad então o que acontece você pode você tem a opção de tá configurando esse sinal no open aqui pra poder ele ativar o som ativar o trigger o que o que é que que é isso é a sensibilidade vamos dizer sim do sinal ele vai identificar que tem um sinal a partir daquele db é e aí ele vai ativar o trigo dependendo daquele sinal entendeu eu vou dar o play aqui você vai ver ó agora vou aumentar a sensibilidade isso é ele vai precisar de um sinal mais forte pra poder ativar entendeu 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 então assim vou dar play com a sensibilidade menor vou aumentar a sensibilidade aí aqui ele vai tocar ó aqui ele não vai tocar porque porque a sensibilidade não tá baixa e aqui é a mesma coisa ó vou baixar aqui de novo ó aí tem um porém vou dar vou baixar sensibilidade bastante e vou tocar esses sons altos aqui você notou algo aí tocou como se fossem duas notas assim é por isso que você tem que regular direitinho pra você não ter problema desculpa o barulho que as crianças estão brincando aí que que você vai fazer regular isso aqui de acordo com a tonicidade entendeu você vai regulando uma vez se regulou direitinho precisa ficar mexendo né então o segredo é ter uma pegada constante pegada constante você não vai ter problema com isso o pessoal já ia esquecendo aqui um detalhe no ripper você pode ir por exemplo depois que você anexou você vai fez os trabalhos aí do dos teus plugins de áudio aqui já selecionou deixou tudo certinho no teu a tua acessibilidade e tal e já chegou escolher o teu sample você pode incluir por exemplo algum plugin da tua preferência no caso eu posso incluir um um FabFilter ProQ3 por exemplo eu posso escolher aqui a Snare Bleeding Control Resonance ou Punch and Bleed depende muita dos teus simples já vem certinho se você quiser mexer em alguma coisa você pode incluir por exemplo vamos ouvir o som aqui rapidão sem o FabFilter incluindo então é isso às vezes você pode querer melhorar o som ou mudar o som do teu sample você pegar então é isso aí vamos seguir para o vídeo outra coisa é ajusta essa sensibilidade de acordo com o teu com o teu kit se você tá montando por exemplo se eu montei essa caixa aqui ela tem uma entrada uma entradinha para um clump aqui ou alguma uma entrada de de estante se eu montei uma estante com o pescoço de alguma girafa alguma coisa assim uma estante então pode ser que a peça receba vibração de uma parte da batera então você tem que ajustar aquela sensibilidade na tua necessidade e de acordo com a montagem do teu kit se você tem uma parte exclusiva para a parte eletrônica se você está colocando vários pads e eles estão separados da batera não estão conectados a ela no meu caso a minha batera está conectada e os pés estão próximos então ele pode receber vibração então você tem que ajustar aquela ajustar aquela sensibilidade de acordo com a tua necessidade de acordo com a tua necessidade e vai deixando da melhor forma possível né não deixa muito sensível senão ela pode qualquer vibração ativar o trigger e fica ruim né vamos voltar lá para o reaper beleza voltando aqui no reaper aí vamos dar uma vou fazer um teste aqui para vocês por exemplo tá aqui a caixa né a gente vai vou pegar um som de bumbo vou pegar um som de prata aqui ó China tá beleza aí vamos dizer que esse aqui é um não sei que é um prato um prato eletrônico sacou então assim possibilidades infinitas você pode fazer o que você quiser com sem necessidade de usar um módulo e isso facilita bastante na hora de você compor a batera e tudo se você não tem um módulo não quer comprar um módulo não tem necessidade você pode usar dessa forma sacou então galera eu espero que vocês tenham curtido o vídeo é isso aí você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa ou falei alguma coisa errada se corrija aí para mim e se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tipo de assunto se você quiser saber por exemplo como eu posso criar esse simples como eu posso tirar um som de uma caixa que eu tenho aqui na minha casa e transformar ela num sempre para poder usar no trigger por exemplo ou a ou como eu pego do easy drum por exemplo tem muito sempre bacana lá como é que eu pego um sempre lá e uso no trigger mas se você tiver interesse aí vocês podem escrever nos comentários e deixem aí sua curtida e qualquer coisa eu gravo outro vídeo sobre esse tipo de assunto se vocês curtirem tá bom e é isso aí obrigado aí até mais espero ter ajudado vocês valeu se inscreva no canal tchau tchau tchau